Alô, mamãe minha! Uhul! Uhul! Waha! Tchau! Fala galera! Tudo bem com vocês? Tietchan Léo está bem? Bora para a gameplay em parceria com o portal Nerdlicious. A delícia de ser nerd. Se você não conhece o portal Nerdlicious, bora aí ó. Vá na descrição do vídeo, tem o link do portal mais geek desse país. Gameplay de hoje é o Dungeon Nerdlicious. É um jogo de estilo RPG de cartas aí ó. Aventura. Um joguinho aí na pegada pixel art. Lembrando muito a era 16 bits aí. Super Nintendo, Mega Drive aí. Quem jogou. E galera, antes de eu começar aqui a gameplay ó. Aquele pedido básico, você já sabe. Inscreva-se no canal. Pois a inscrição é muito importante. Além de ajudar o canal a crescer buscando aos 100 mil inscritos. O YouTube também acaba divulgando o canal a outras pessoas que gostam de gameplays. Conhecer novidades, conhecer jogos. Deixe seu like. Seu like. Além de mostrar que está gostando do meu trabalho. O YouTube acaba divulgando esse vídeo a outras pessoas. E outras pessoas podem apreciar meu trabalho. E comenta aí embaixo o que achou do jogo. Se você pretende adquirir, se não pretende adquirir. O que achou aí da gameplay. Beleza? E lembrando rapidinho. Depois vai ter análise completinha lá no portal do Nerdlicious. Vai estar o link aí na descrição. Só clicar no link e vai abrir análise. Leia a análise que eu escrevi com todo amor e carinho para vocês. Então, bora aí ó. Novo jogo. Começar o joguinho aqui para estar conhecendo. Joquinho bacanudo. Os Quatro Cantos é uma terra de aventura. Onde cartas e magia são uma coisa só. Ele surgiu de um modo... Não. Ele surgiu de um mundo informe a partir dos poderes dos quatro arquetipos. Oriundos os desejos e orações dos povos da deriva do mundo informe. Os quatro encarnavam formas mágicas, poderosas que realizavam tais desejos. A viajante navegou pelo mundo informe, guiando os vários povos. Enquanto o agressor destruía as forças do nada que impediam os domínios de tomarem forças. A guardiã construiu um mundo e jurou protegê-lo. Enquanto o oráculo instituía os povos, dando-lhes o desejo de crescer e aprender. Os seguidores dos arquetipos, os Doze Santos, codificaram os poderes. Os quatro criadores de cartas capazes de canalizar a magia primordial e assim no mundo prosperou. Muito bom. Até que o quinto apareceu. Um falso arquetipo nascido da inveja. O... Que? Foraneo. Quis destruir o mundo e devolvê-lo ao estado de caos informe. Os quatro arquetipos juntos... Os quatro arquetipos juntos... Os quatro arquetipos juntos, Doze Santos, guerreiro... Guerreiro contra... Forneia para proteger o mundo recém formado, mas não foram capazes de derrotá-lo. Com o sacrifício dos quatro, no entanto, foi possível selar o Forneo e a sua magia caótica profanadora. Assim o mundo surgiu com uma nova era. Era assim, seguiu para uma nova era próspera com as cartas mágicas e o seu poder para lembrar a existência dos quatro. Muito bem. Até que um certo dia, um jovem encontrou um canto esquecido do mundo dos quatro cantos. Lá ele achou uma torre, um monumento abandonado e misterioso. Um chamado à aventura. Foi aí que ele se deparou com o artigo Selo da Fortânia, a magia proibida do passado. Solta mais uma vez com as novas cartas misteriosas canalizadas no seu poder. A ruptura do selo trouxe de volta a magia das possibilidades e do caos. Em posição gritante, a rigidez estável e a harmonia melódica dos quatro arquetipos. Os povos do mundo sentiram a dissonância. Perceberam a ameaça ao modo de vida dos corpos e a própria existência dos quatro cantos do mundo. Porra, tem muita narrativa aqui de início. Por isso, organizaram uma cruzada de todos os povos dos quatro cantos, justificando pelos escritos da antiga profecia. A influência do forânio deve ser contida. Se ele corrompeu a ordem do mundo, tudo será destruído e voltará ao nada. Por isso, aventureiros valentes de toda parte viajam para uma ilha da perdição. Nessa ilha do centro da perturbação, ergue-se a torre imponente e o eixo da corrupção que ameaça a própria existência do mundo. Cabe a eles invadir a torre e impedir o que seja lá o que tiver conjurado a magia malévica e aprisioná-lo mais uma vez em seu cárcere ancestral. Bora, bora. Bora, bora. Aí, selecione um personagem. Vamos ver com quem eu vou. Coelhão, tan, 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 tan. Vou com a maga, lutador, monge, a barda, a shinobi. Ó, tem uma shinobi aqui. O guardião. Mas vou com a maga, vou jogar de maga. Começar com esse personagem? Com certeza. Bora aí. Mas o jogo tá bonito, tá. Assim, vendo o dininho só. Eita, cara de assustada maga. Olha o tamanho da onda. Detonou o barquinho. Bom, fui parar numa praia. Levante, maga. Levante, acorda. Já é mais de meio dia. A torre que foi dita aí, ó. Pelo menos cair na ilha, né? É, magia. Vamos combater magia com magia. Bora. Começar aqui. Ela levantou. Usei W.A.S.D. Para movimentar-se no mapa. Fora de combate. O personagem andará depressa. Se você segurar o botão direcional... Deixa eu ver se... Tá bom. Aperte o botão direcional. Avançar na unidade. Para que... Um golpe a corpo contra ele funcione. Combate experiment. Não bate na arma. Aê. No turno de jogador, você pode executar as seguintes ações. Move-se, atacar, corpo a corso. Usar carta e encerrar. Ok. Os movimentos de ataque e corpo a corso funcionam do mesmo jeito de combate. Só avança numa direção. Para usar uma carta, clique nela com o mouse. Para encerrar seu turno, antes de executar todas as ações... Clique no botão de cancelamento ou clique no botão de encerramento do turno da barra de PA. A maioria das ações custa PA. Quanto os PA chegariam a zero, o seu turno acabará. Opa. Torno do inimigo. Até agora acho que eu vou ser atacado. Minhas cartas estão aqui embaixo. Opa! Vamos ver as cartas. Ae! Pronto! Eu só inverti os lados dele. Olho do inimigo! Ae! Tomei! Tomei! Ae! Proa! Acabou! Não! Eu não quero voltar não! Ah tá! Ainda bem que os bichos não voltam aqui. Tomei um bacanudinho gente! Ciclo de combate. Combate ocorre em turnos. Primeiro o jogador, depois o inimigo e por fim o neutro. Quando todas as unidades executam seus turnos e acaba rodada. O turno do jogador, jogador irá agir primeiro e em seguida cada aliado agirá em ordem do mais próximo do mais distante jogador. No turno do inimigo, os inimigas irão em uma ordem seguida. Em uma ordem segundo a distância em relação ao jogador no começo da rodada. Os neutros seguiram na mesma lógica dos turnos. Consulte o F para verificar a ordem dos turnos nessa unidade. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está começando atacando aqui, né? Começando atacando aqui, né? Turno do jogador! Isso passa. Vamos lá! Estamos claros! Caluindo dar uma jogada погuna. posso te golpear. Pronto. Ae, ganhei uma vidinha aqui, bora, mais inimigos aqui ó, tá vendo? O jogo já começa com ação, sem enrolação. Certas castas e ações de monstros causam efeitos. Trata-se de condições diversas que persistem por vários turnos e podem ser bônus ou penalidades. O jogador sacará uma carta de efeito sempre que estiver sobre algum efeito. A carta tem regras próprias e descreve o funcionamento do efeito sobre o jogador. Com a carta de efeito também é uma carta. É possível usá-la como todas as outras. O efeito cessará se o jogador usar todas as cartas ao mesmo tempo de efeito. Ao se deparar com as cartas que causam efeito, tente experimentá-lo nos inimigos e em si. Os resultados não podem revelar bem úteis as suas aventuras. 1, 2 e tomei. Ainda não. 1, 2 e tomei. Opa. 1, 2 e tomei. 2 E tomei. 3 E tomei. Opa. 1, 2 e tomei. Prontinho! Ganhei! Prontinho! Opa! Seguindo, seguindo galera! Lá, mais uma batalha aqui, pra pegar bem... Opa, agora é... Parece que é legalzito! Certinho pode executar ações complexas, bem mais precisas e difíceis de evitar. É possível passar o mouse sobre o nível para inspecioná-lo. Aproveite para consultar informações básicas e ações que eles vão executar. Clique no inimigo no turno do jogador para estudar as ações dele em detalhes. Você verá uma zona de perigo de casos que poderão atacar no turno dele. Não deixe de... Dê sempre consultar as ações e zona de perigo dos inimigos para evitar que eles peguem você de surpresa. Ahn... Monstro aquático que lembra um dragão... Infante, mas não se deixe enganar. Código de rajada de águas potentes. Planta estática que ataca os inimigos com uma rajada em semente explosiva. A sombra de gosma... Sombra de gosma... A... A sobra... A sobra de gosma... A sobra de gosma comum é mais fraca do que... Sombra de gosma... Vamos lá... Eu não posso usar essa carta aqui... Opa... Será que eu vou tomar ataque? Uh... Ainda não... A... 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 Tornos do inimigo. 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 Oh Ah, aqui eu vou ter que Tá muito perto pra esse ataque, então Boa Eu já tava livre aqui Já sim Opa Galera, vou encerrar a gameplay por aqui Pra não ficar muito longa Obrigado a todo mundo que assistiu até aí Deixa um comentário aí embaixo Cartas de magia Se você assistiu até aqui Beleza? E galera, pra finalizar a gameplay Já sabe, aqueles recados básicos Aqueles pedidos básicos Se você é novo pelo canal Ou você já assistiu os vídeos aqui no canal Já conhece o canal, já assistiu as lives Mas ainda não é inscrito Inscreva-se Sua inscrição, além de ajudar o canal a crescer Em rumo aos 100 mil inscritos Ajuda que o YouTube divulgue o canal Para outras pessoas Deixe seu like Seu like é muito importante Pois mostra que você está gostando do meu trabalho E também ajuda que o YouTube divulgue o vídeo a outras pessoas E comenta aí embaixo o cachorro do joguinho Se é um joguinho legal Se não é um joguinho legal Que eu posso usar tanto cartas quanto combate direto ali Lembra muito A pegada dele Assim, sabe o que me lembrou? The Legend of Zelda Do Super Nintendo Mas assim, com a jogabilidade diferente Claro, mas eu estou falando assim A questão de gráfico A questão dos quadradinhos Lembra muito quando a gente andava com o Link Para lá e para cá Para combater Então, sempre em linhas retas Dificilmente o Link Às vezes eu andava em diagonais Mas sempre mais nessa pegada Assim, desses gráficos Que vocês estão vendo aí na tela Beleza? Mas, que nem eu falei A jogabilidade é totalmente diferente Do The Legend of Zelda É um jogo que você usa tanto cartas Quanto você usa o personagem para atacar Então, galera Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!